Aventuras em Tontifruti Era uma noite escura e pouco chuvosa Tudo estava tranquilo na pequena cidade adormecida Ninguém sabia ainda Mas coisas estranhas estavam prestes a acontecer Aham! Você aí! Peguei no flagra! Percebi de cara o seu disfarce Eu sabia que era você o tempo inteiro Eu, Patti Perfima, um brilhante detetive Solucionei mais um grande mistério Ah, Bosley! Isso não é impressionante? Ah, impressionante O caso do sumiço da amiga Eu comecei a ler assim que o livro chegou E não consigo mais parar Ah, desculpa, Bosley Mas escuta só esse capítulo A noite escura e pouco chuvosa Foi seguida de um dia claro E sem uma gota de chuva sequer Usando o meu incrível cérebro Eu, Patti Perfima, um brilhante detetive Persegui o suspeito Sim, sim, sim Estão maravilhosas, maravilhosas Desenvolvendo perfeitamente Teremos uma gloriosa safra de bagas brilhantes Minha nossa! Como pode ser? Não pode? Mas é assim Oh, que estranho Que mistério Framboesa, Amora, Laranjinha É hora de irmos Está um dia perfeito para nadar E não queremos perder nenhum minuto Ei, esperem Cadê a Amora linda? Estou em qualquer lugar, pelo menos aqui Pensando bem, ela anda bem sumida ultimamente É Eu tinha marcado um almoço com ela ontem Mas ela me ligou e adiou para a próxima semana Com o horário do salão também Ela ligou e cancelou Amora linda? Amora linda? Oi, moranguinho, framboesa Entrem, entrem Chegaram na hora certa para me ajudar com os livros novos Com muito prazer O que está havendo com a sua loja? Estou tentando abrir espaço para os livros de Pat e Persimmon que eu encomendei É claro que eles devem ficar na sezã de mistério Ou melhor, posso colocar alguns como mais vendidos Porque eu aposto que serão os mais vendidos E onde estão seus outros livros? Não cabia, tive que retirar todos Cadê os mistérios de Pat e Persimmon agora? É tudo que eu leio Amora linda, mistérios são legais, mas você ama todos os tipos de livros Você deixa de aprender sobre todos os tipos de coisas Mas os mistérios de Pat e Persimmon são os melhores livros que eu já li na vida E ela é uma detetive fantástica Quem me dera ser esperta como ela Você é esperta, Amora linda E que memória boa para detalhes Bem, nisso você poderia melhorar Cá pra nós Ué, você se esqueceu de que marcamos para nadar hoje? Lembra? Oh, não! Era hoje? Ai, desculpe, meninas Eu prefiro deixar todos esses livros arrumados Talvez outro dia, tá bem? Está bem Tenha nossa caminhada, manhã Estarei lá Podem contar comigo É que hoje estou muito ocupada Certo Vamos, Framboesa Moranquinho É Framboesa Venham rápido Venham ver Senhor Floriano O que foi? Não pode dizer qual é o problema? Se eu dissesse, vocês não acreditariam Melhor verem com seus próprios olhos Ver o quê? Ver? Isso Oh, o que aconteceu com o pé de bagas brilhante? Contraiu um caso da rara, incomum e misteriosa Xadrezos bolinhados Xadrez o quê? Xadrezos bolinhados É uma doença que faz a planta ficar xadrez e cheia de bolinhas Oh, é grave Não é bom? E do aspecto, Fécio? Xadrez e bolinhas? É péssimo O que causa isso? É um mistério Eu lembro de ter lido em algum lugar É falta de uma certa vitamina Mas qual delas não consigo lembrar? Causa dor nas frutas? Não que eu me lembre Mas não tenho certeza O senhor pode fazer alguma coisa? Hum, talvez se eu misturar um punhado de adubo extra especial de vitaminas Claro, é isso Brilhante ideia Até mais Acho melhor irmos para o lago se quisermos nadar ainda hoje É, melhor Vamos ver se temos tudo o que precisamos para a caminhada Lanche? Aqui Binóculo? Ah, aqui Guias? Não temos A Nora ficou de trazer isso Esqueceu de trazer? Ela esqueceu de trazer ela mesma Ah, a Nora é linda Hum, vamos até lá saber por que ela está demorando A Nora é linda? Você esqueceu da nossa caminhada hoje? Saí Para investigar O que será que significa? A Nora? Você está aí? Olá Você está aí? A Nora? Detetive A Nora Como estão? Bem? Pati por cima Obrigada O que vão fazer? Esperem, não me digam Eu vou adivinhar como a Pati faz Ela realmente sabe como entrar na mente dos criminosos Criminosos? Uhum 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 Bem, meu incrível poder de dedução me diz que vocês vão... Fazer uma caminhada Como adivinhou? Eu não adivinhei Eu me perguntei Por que essas meninas estão com redes de borboleta e binóculos? Que coincidência Também estávamos nos perguntando Por que será que não temos mapas para nos guiar? E mapas para guiar? Aqueles que você deveria levar Ops Acho que foram encaixotados Para abrir espaço para todos os novos mistérios de Pati por cima Bem, se quiser caminhar com a gente, é melhor se trocar Ah, meninas, desculpem Não quero atrasar vocês Olha, eu preciso muito praticar meus dons de investigação Temos bolinhos Seus favoritos De Amora Tem? Não, obrigada Eu não gosto de bolinhos Até logo Estou indo resolver outro mistério Ah, não é o Pati Percimo que não gosta de bolinhos? Não é a Amora Bem, eu gosto dos livros da Pati Percimo também Mas o que aconteceu com a nossa amiga Amora? Ai, esse é o verdadeiro mistério Na minha opinião, a Amora está se empolgando demais com esses mistérios de Pati Percimo Já sei Vamos tentar achar uma nova espécie de planta super interessante para levar para ela Algo que faça ela lembrar de seus outros interesses Quer dizer, alguma coisa tipo... Isso? O que é isso? Essa não Se chama xadrezas bolinhadas Está se espalhando Isso, meu adubo vitaminado extra especial não deu resultado Então quer dizer que todas as plantas podem acabar desse jeito? Receio que sim Eu não sei mais o que fazer E se a gente retirar as plantas que estão próximas para não se contaminarem? Sim, sim, sim Isso pode dar certo Obrigada, pessoal O senhor Floriano disse que isso pode resolver o problema Com certeza de um trabalhão E teria sido mais fácil se tivéssemos a ajuda de uma certa pessoa Sim, eu concordo mesmo Por que a gente não combina algo divertido para amanhã? Nós merecemos por trabalhar tanto Talvez um grande piquenique na campina Parece bom Mas nesse momento, preciso dormir Dormir a noite toda Vê se eu vou fazer amanhã Até amanhã Amanhã Amor, eu sou eu Estou prestes a desvendar o mistério do porquê essas flores resolveram se fechar desse jeito Talvez estejam tristes Talvez estejam envergonhadas Ou Talvez porque esteja escuro E também É isso que as flores fazem à noite? Aham É porque está escuro E é isso que as flores fazem à noite Mais um mistério Resolvido Você já resolveu esse mistério? Será que você teria tempo de resolver outro? É claro Jura? O que é? Não, 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 espera Não fala O mistério do misterioso mistério O que pode ser? Por que o mistério iria querer ser tão misterioso? Que tipo de coisa moranguinho acharia misteriosa? Ah, venha colher uma pista Você aí! Por que as plantas estão desse jeito? Esse é o mistério Algo está deixando as plantas xadrez e com bolinhas Mas aposto que você achará a resposta em um de seus livros Não, 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 não Eu vou resolver este caso no estilo Bate por cima E ela sempre começa juntando pistas E depois vem a parte divertida Parte divertida? Isso! Entrar na mente do criminoso Tentar imaginar como um criminoso pensa Por que as plantas iriam querer ficar com bolinhas e xadrez? Podem estar impediadas Ahá! Já sei o que tem de errado com essas plantas Alguém anda tentando elas Mas por que alguém faria isso? Exatamente! É isso que eu pretendo descobrir Eu vou ficar aqui esperando o criminoso voltar à cena do crime Eles sempre voltam, sabia? Aprendi isso com Pathy Perseman, a brilhante detetive Vou ficar aqui a noite inteira se for preciso Nenhum detalhe vai escapar do meu olho atento E nem desse aqui Puxa vida, isso é muito ruim Mais plantas estão com a doença agora Ei, talvez a Amora tenha desventado o mistério E cadê ela por falar nisso? Ela estava aqui em algum lugar? Não! Amora? Ahá! Você aí! Então era você o tempo inteiro E sua cúmplice do crime Esse caso está resolvido? Então, por que fizeram isso? Fizemos o quê? Pintar as plantas de xadrez e bolinhas Nós não pintamos nada Então o que estou passando aqui no meio da noite? Nós viemos ver você Para saber se estava tudo bem Inclusive já está de manhã Ahá! Eu sabia! Eu só queria ver se vocês sabiam que eu sabia Entenderam? Agora, se me dão licença, eu tenho um mistério para resolver Em algum lugar aqui há um mestre do crime Confeitor sem noção alguma de modo Ah, não! O que vamos fazer em relação à Amora? A gente não consegue mais vê-la E quando ela está aqui? Não é realmente ela Ela fica fingindo ser parte por cima É... Eu acho... Acho que acabei de ter uma ideia Bom, vou precisar da ajuda de todos Temos um outro mistério, Amora Linda Um que está nos deixando intrigadas Bem, ainda estou trabalhando no mistério Nos cedrez e bolinhas nas plantas Mas eu acho que posso aceitar mais um Em O Mistério das Múltiplas Frutinhas Pathy Persimmon aceitou 10 casos ao mesmo tempo E resolveu todos eles É o Edom Incrível Então, você aí Qual é o novo mistério? Bem... É meio que... Um caso de uma pessoa sumida Ahá! Por que uma pessoa iria querer sumir? Como Pathy Persimmon diria Hora de colher uma pista ou mais Essa pessoa sumida Não tem sido vista ultimamente, né? Pode-se dizer que não Ahá! Eu sabia! Agora, qual é a cor favorita dela? Cor favorita? Ah... Azul E se fosse na quarta-feira? É quarta-feira Onde poderia ser essa pessoa numa quarta-feira? Claro, se não tivesse sumida Ahn... No café? No clube do livro? Não siga mais nada Considere essa pessoa sumida e encontrada Dois vezes está se perguntando por que chamei vocês aqui hoje Porque... Ahn... Estamos no encontro do clube do livro? Além disso E aí, você... Descobriu quem desapareceu? Ahá! Quase! É porque eu quase descobri quem desapareceu Só mais algumas perguntinhas E este caso será fechado como uma porta batida para um forte vento, meninas Minha mente adoçada de detetive me disse Que as respostas dessas perguntas estão aqui, nesta sala Que... Ah... Tipo de perguntas Qual é a comida preferida dessa pessoa? Seria... Bolinhos? Ahá! Principalmente bolinhos de amor Ahá! E os passatempos? Ah... Bem... Ah... Ah... Ela adora ler livros Ahá! É uma garota! Você disse ela? Já colhi as pistas e agora vou montar o quebra-cabeça Ela gosta da cor azul e tem uma preferência suspeita por bolinhos de amora Ela gosta de ler livros e devia estar aqui no clube do livro se não estivesse sumida E a única pessoa assim é... Sim! Bom, quem é? Oh, anda! Oh, Spence está demais! A única pessoa assim seria... Eu! Eu! É você! É você! Aham! Você desvendou o mistério! Então eu sou a pessoa sumida? Isso mesmo! Sim, acho que não tenho aparecido muito ultimamente, né? Estamos sentindo tanta sua falta Depressa, meninas! Para a plantação! Agora vejam, vejam, vejam! Os xadrezos bolinhados, os xadrezos bolinhados, contagiou tudo! Isso não é nada bom! É pior do que maldição! Agora preste muita atenção! O que houve? Os brilhos não grudam nas bagas brilhantes! Exato! E se os brilhos não grudam, as bagas brilhantes não podem ser colhidas! Mas se as bagas brilhantes não forem colhidas... Oh! Vão haver a energia para a cidade funcionar! Tem que haver alguma coisa que possamos fazer! Mas o que nós vamos fazer? Talvez a Nora possa ajudar! Eu? Você pode pesquisar! Nos seus livros! Eu tenho certeza que vai achar um jeito de conter os xadrezos bolinhados! Posso tentar! Segundo esse livro, precisamos de um punhado disso! Sim, sim! É o que está dizendo! E este livro diz que precisamos de uma porçãozinha! Isso! E deixe-me ver as minhas anotações! Sim! Está escrito aqui, página 324! Eu posso colher lá! E finalmente, uma pitadinha disso! Pronto! Isso deve resolver! Espero que dê certo! Espere um pouco! Espere um pouco! Espere um pouco! É muito bom ter você de volta, amora linda. É ótimo estar de volta. Acho que eu não daria uma boa detetive mesmo. Você daria uma excelente detetive. Mas você é muito melhor ainda como amiga. É isso. Não é mistério. Não é mistério, não é mistério. Não é mistério.